O sim do Filipão ao Cruzeiro vai além da capacidade de comando ou das características ou qualidades do Filipão. O sim do Filipão ao Cruzeiro é uma demonstração de coragem. E acho que ninguém quis pegar o Cruzeiro. Não foi só os outros, os técnicos da Série B e tudo mais. Então, eu acho que quando o técnico medalhão dessa geração aceita um desafio que ele só tem a perder, em tese, eu acho um ato digno. E acho que o torcedor do Cruzeiro não se sentia acolhido por ninguém. Ninguém queria aquele negócio. O time é uma zona, uma bagunça. Vai ter centenário e ninguém quer aquela porra. E é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Então, eu acho o sim do Filipão diferente. Aí não está o Cruzeiro quer grandes voos, quer rebuscar o seu tipo de jogo. Não. O Cruzeiro quer alguém que o aceite e que o embale. Que o embale não no sentido de sair ganhando todos os jogos. Que o conforte. E aí eu achei surpreendente e achei digno. Um técnico que não teria mais o que fazer fora... Porque tem técnico que só aceita o filé mignon, né? Depois de um certo tempo. E o Filipão vai pegar, talvez, o trabalho mais difícil da carreira dele desde que ele se projetou como treinador de futebol. Uau!